Caiu! Caiu o recorde mundial da maratona e eu não assisti! É, atleta! Não assisti! Não teve transmissão no Brasil, mas vamos falar aqui, ó! Kelvin Kipitum pulveriza o recorde mundial da maratona de Eliud Kipichog. Então, o vencedor da maratona de Londres, levando que Kipitum vencer a maratona de Londres esse ano, 2023. E eu tenho no canal aqui a maratona de Londres narrada em português. Pra quem não assistiu, vou deixar o link aí na descrição pra você assistir. Pô, é top demais! Que ele quase, ele quase bateu o recorde Kipichog na maratona de Londres. E ele completou a prova com duas horas, lembrando que ele conseguiu baixar de 2 e 1 o Kelvin Kipitum. Só quem tinha feito esse efeito era a Kipichog, justamente nas duas tentativas do Breaking Tool, né? Tanto no circuito de Monza, na Itália, no projeto bancado pela Nike, como também na Áustria, no projeto bancado pela Ineos, que aí sim ele conseguiu correr abaixo de 2 horas. Mas foi uma prova preparada pra ele, que nós assistimos, mas dessa vez não. Foi numa prova oficial, foi numa média, que Kipitum conseguiu baixar das 2 horas e 1, né? Então, o Kipitum conseguiu baixar 34 segundos a marca de Kipichog de Berlim do ano passado. Lembrando que Berlim também tem aqui no canal a quebra de Kipichog. Tá em português também, narrado e comentado em português. Que em Londres, também nós tivemos a estreia de Sipan Hassan, que ela estreou vencendo também uma maratona, né? Então, vale a pena assistir pra quem não assistiu. Se você me perguntar, já vou aproveitar aqui, já que isso é um vídeo rápido aqui, só de notícia. Se eu vou postar, eu vou perguntar em outros vídeos. Eu ainda não tenho acesso, eu não consegui, como eu falei, não tive transmissão em nenhum canal aqui no Brasil. Somente o streaming da Star Plus, mas eu não tenho. Não sou assinante, então eu não consegui. Vou tentar conseguir, nem que seja em inglês. Pode ser em espanhol ou até em chinês, cara. Mesmo sendo um narrado xing-ling, eu quero ver a prova, eu quero ver a evolução de Kipichog. Eu não assisti a prova, mas essa eu quero assistir, né? Quebra de recorde, quero. Qualquer maratona eu assisto, é mais quando tem quebra de recorde, né? Então, a gente sabia que era questão de tempo a Kipichog. Eu pensei que seria num duelo. E vamos ver aqui na entrevista que ele deu pra própria World Athletic. Mas vamos ver o que ele fala aqui, ó. Kipichog foi pro recorde mundial da maratona de forma sensacional em Chicago hoje, né? 8 de outubro, ok? Recentemente, ele deu uma entrevista ao canal Olympics.com. Foi ao canal Olímpico. No futuro, sei que posso correr em 2 horas. O jovem de 23 anos marcou 2 horas e 35 segundos para levar a marca anterior de Kipichog em 34 segundos. Então, nem eles imaginavam, cara, que ele conseguisse... Além de correr nessa casa de 2 horas, mas também de quebrar o recorde. Vamos continuar vendo aqui, ó. Nos primeiros quilômetros, 7 corredores e vários coelhos formaram um pelotão da frente. Normal isso em toda a prova major. Com exceção de Boston, aquele mano que Boston não tem coelho. Mas com pouco mais de 5 quilômetros, apenas Kipitung, vencedor na maratona de Londres, e Daniel Kibê permaneceram em contato com o mesmo ritmo. A dupla estava bem abaixo do recorde, do ritmo do recorde mundial, quando chegou a metade da prova com 2 horas, com 1 hora e 48 segundos. Lembrando que quando o Kipichog bateu o recorde lá em Berlim, era o desejo dele de passar a metade da prova, ou seja, a meia maratona, na casa de 1 e 1. Então, que ficasse abaixo disso. Então, eles conseguiram esse efeito, 1 hora e 48 segundos. Mas foi somente quando o Kipitung disparou, faltando 10 quilômetros, que a marca de Lute Kipichog de Berlim, do ano passado, né, voltou à tona. Com impressionantes 5 quilômetros, na casa dos 13 minutos e 51 segundos, entre o 30 e 35º quilômetro, colocaram o Kipitung no caminho para correr abaixo de 2 horas e 1. E ele continuou avançando a liderança. Quem tá me assistindo aqui, eu postei, acho que foi ontem, deixa eu não me lembrar, ontem ou ontem, os 5 quilômetros masculinos do mundial de corrida de rua. E eu tenho aqui, ó, lembrando que somente, ó, o Gabriel Eich, da Etiópica, ele conseguiu 12 minutos e 59 segundos, quase 13. Que é Gelsa e Kipkori, que são ótimos corredores de 5 quilômetros, eles fizeram 3.02 e 13 e 16. Correram 5 quilômetros, imagina Kipitung fazendo uma maratona nessa parcial. Então, dá pra ver que foi um ritmo fortíssimo, que era inevitável, né, mantendo isso aí, era inevitável, não quebrar o recorde. Kipitung abandonou nos últimos quilômetros, mas Kipitung não mostrou sinais de fraqueza e correu a segunda parte da maratona em 59 minutos e 47 segundos. Ou seja, ele conseguiu negativar a prova, uma coisa que é muito difícil é quando você corre a segunda metade mais rápido que a primeira. Então, isso foi um baita feito, cara, o cara fez sub em 1 na segunda metade, cara. Então, não tem como negar esse grande efeito de Kipitung. E ele disse assim, ó. Eu me sinto tão feliz, eu estava preparado. Eu sabia que estava buscando o recorde do percurso, mas felizmente, um recorde mundial. Diz Kipitung na coletiva após a corrida da maratona de Chicago de 2023. Um recorde mundial, disse ele, ó. Um recorde mundial não estava na minha mente hoje, mas sabia que uma vez, em algum dia, seria recordista mundial. Então, estava feliz realmente, cara. Chicago não é um percurso para isso. E ele vai baixar mais isso daí, cara. Ele é um cara que, novo, 23 anos, ainda tem muito chão pela frente, muitos quilômetros. E pode ter certeza que ele vai chegar ali e, quem sabe, né, fazer um break-in-two numa prova oficial, né. Campeão em 2022, o Quenino Benzon Kiput foi o segundo com 2 horas 4,02. Com o Belga, Bashir Abdi, em terceiro, 30 segundos atrás. Lembrando que a prova de Chicago do ano passado, eu tenho no canal. Quem quiser assistir a prova de 2022, está em português. Então, é só assistir lá, atleta. Então, essa aí foi a informação que foi dada para você aí. Vou estar tentando conseguir essa prova para estar postando essa semana. Beleza, atleta? Então, se você gostou aí, cara, fica na expectativa, porque eu também quero. Vou tentar conseguir essa prova para postar aí, nem que seja inglês. Então, um abraço. Que Deus abençoe você.